Fala, manos! Beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje, galerinha, Pokémon Go! Mano, a febre mundial aí de Pokémon. Todo mundo jogando Pokémon? Vamos jogar Pokémon, galera! Se você estiver jogando Pokémon, deixe nos comentários aí nesse vídeo de que cidade você está capturando Pokémon, se está legal aí a captura de Pokémon, se está forte, se está fraco, porque aqui na minha cidade a gente mora na cidade pequena, está difícil pra caramba, só tem três Pokestops, apenas um ginásio na cidade inteira e está muito complicado, galera, mas na medida do possível, capturando todos os Pokémons aí de acordo com o que vai aparecendo pra gente. Então vamos lá, galera! Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos meus Pokémons, vou mostrar também um pouquinho do que eu sei sobre Pokémon, tá? Então vamos lá! Galera, estamos no nível 11, level 11, estamos na metade aí agora, estamos quase próximo aí, né, ao level 12, onde a gente começa a pegar as Great Ball, que é bem legal. Estamos no time da Stinked, tá? Eu escolhi a equipe amarela, não sei porquê, mas veio na minha cabeça a equipe amarela e eu cliquei e foi. Vamos lá, galera! Aqui pertinho de mim, ó, temos aqui um Geodude, uma Clayfairy, um Widow e um Zubat. Mano, Zubat aí, cidade inteira, no Brasil inteiro, só dá Zubat aí a falação de Zubat. Galera, minha Pokédex, temos aqui 51 Pokémons, tá? E eu vi 53. Galera, olha o que escapou de mim, mano, se liga. Olha aqui, o número 148, mano. Se você sabe que Pokémon é esse, eu não vou falar. Eu não vou falar. Se você sabe que Pokémon é esse, deixa nos comentários aí. Então vamos lá. Vamos fechar aqui. Vamos lá ver os nossos Pokémons, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa lista. Temos um Rainer, que é a evolução da Eevee, né? Que a gente escreve lá o Rainer e ele evolui. Galera, são três modelos. Já fiz um vídeo explicando direitinho. Fiz dois vídeos, na verdade, explicando pra você como evoluir a sua Eevee pra esse Pokémon. Então vamos lá. Um Rainer. Temos aqui um Rainer de 697, tá? É bem legal também. Um Pokémon show, né, mano? Pokémon aquático aí da água, né? Um Golbat de 514, tá em segundo na minha lista. Um Golbat, mano. Se liga. Puta, que pariu, mano. E você aí reclamando de Zubat, né? O Weeping Bell aqui, galera, eu peguei ele hoje. 505, cara. Não foi evoluído. Eu peguei ele hoje mesmo. Esse Magnamar, mano. Nossa, que alegria quando eu virei a esquina e dei de frente com ele, cara. Sensacional aí. Pokémon do fogo também. Um pouquinho raro ele, né, galera? Meio difícil de aparecer aí. Vidorina. Spark é outra evolução da Eevee, tá? Esse Eevee saura aqui. Eu que evoluí, tá? Peguei bastante Bulbasaur aí e consegui evoluir pra uma Eevee saura. Agora, galera, no momento, ó, a gente tá com 7 Candy e, mano, ele é 100 pra evoluir. Então, a gente tem que pegar aí, no caso, aí, 97 Pokémons, 93 Pokémons. Bell Spur. Temos a evolução dele já, né? Tô deixando esses Pokémons aqui porque a gente vai fazer o Double XP, né, mano? Com o ovinho lá. Então, você... Todo Pokémon que aparecer, você captura, galera. Você captura, até você chegar ao nível 9, você ganha um ovinho. Vou mostrar pra vocês que ovinho que é esse, pra ficar mais fácil. É o Luke Egg, galera. Ele tem XP em dobro por 30 minutos. Então, tudo que você fizer no jogo, que você ganha XP, você vai ganhar em dobro. Um exemplo. Se você capturar um Pokémon aí, vamos supor, ganhei 100 de XP, você vai ganhar 200. Então, é assim. Se você evoluir um Pokémon, você vai ganhar o XP em dobro desse Pokémon. Se você vai enviar esse Pokémon pro professor, como ele é repetido pra ganhar um Candy, que é a bolinha, você vai ganhar um XP também em dobro. Então, é fundamental você pegar todos os Pokémons e deixar ele guardadinho aí, né? Vamos lá. Hatchgate. Eu que evoluí também pelo Ratatá, né? Evolui pelo Hatchgate. Temos aqui uma Eevee. Tô juntando mais Eevees pra evoluir pra mais uma aí. Vou deixando ela bem forte, né? Sempre que aparecer uma Eevee, eu vejo o CP dela. Se ela é forte, eu capturo. Temos uma Bonita. Clayfairy também. Clayfairy também é um pouquinho difícil de capturar aqui. Ela escapa muito. Tamo com 29 aí. Falta 21 pra gente fazer uma evolução. O Odish, um Pidioto. Execute. São esses ovinhos aqui também. A evolução dele é bem legal. Ele vira um coqueirinho, né? E cada ovinho fica com um rostinho aí. Stereo. Stereo, né? Estrela. Nidoran. Um Monkey. Venonate. Pilsen. Furon. Outro Monkey. Esse Gromwite também aqui é show de bola. É bem legal. Um Pokémon do fogo aí. Evolução dele também é muito foda, galera. Outro Monkey. Geodude. Nidorino. Psyduck. Quem não se lembra do Psyduck da época do Pokémon que a gente assistia, cara? Esse Pokémon só fazia cagada. Mas fazia coisa errada, né? Ele ia lutar. Ele não fazia nada. Ele dormia. Temos um Sheldr também. Um Grimmer. Peguei esse Grimmer ontem. Galera, esse outro aqui é um Pyron. Ele é outra evolução da Eevee, tá, mano? O que aconteceu? Eu evoluí uma Eevee muito fraca, né? E ficou fraquinho. Ficou outro CP de 111. Então, por isso que eu tô juntando outra Eevee, uma mais forte, pra evoluir para outro Pyro. Pra gente poder pegar uma mais forte. Onix também. Só apareceu um até agora, tá? Não achei mais nenhum. CP de 92. Bem fraco. É... Kakuna também já evoluído. Childer, Rew. Vamos lá. Poliwag. Girininho, né? Vamos chamar ele de Girininho, que é mais fácil. Parasparas. Metapódima. Ekans. Se você ler Ekans de trás pra frente, galera, fica Snake. E Snake em inglês é Cobra. Então é interessante isso aqui, viu, galera? Rinorhorn. Qboni. Um Abra também. Capturei, acho que, um só também. Apareceu um só. Ele é psíquico. É bem difícil de aparecer também, viu, galera? Ratatá. Slowpoke. Slowpoke, galera, no Pokémon, no desenho, né? Aquele Shellder lá, aquela conchinha, ele mordia o rabo do Slowpoke e virava um outro Pokémon, galera, também na época. Um Golden. Um peixe, né? Bem legalzinho também. Charmander foi o meu primeiro Pokémon que eu peguei. Também. Só apareceu um. Não tem o Pikachu ainda. E o Magikarp, galera. O Magikarp é bem legal, hein? Olha a evolução deles. 400, galera. Muito foda pra evoluir esse Pokémon também. O Pokémon Magikarp também. O próximo Pokémon é bem raro também, viu? Muito difícil. Então é isso aí. Alguns de meus Pokémons, né? Que eu tô capturando aí no decorrer. Não tô gravando muito vídeo, porque às vezes a gente tá andando de carro e pá, aparece o Pokémon aí. Eu pego rapidinho, né? Ou às vezes eu tô no serviço também e aparecem aí na minha mesa de trabalho. E é isso aí. Então é isso aí, galera. Se você tiver algum Pokémon aí legal, interessante, deixa nos comentários aí, né? Fala se você tá curtindo jogar Pokémon. Tô com alguns ovinhos aqui pra colocar na incubadora. Tem apenas duas incubadoras no momento funcionando, né? Dois ovos de dois quilômetros. Eu abri dois ovinhos hoje de cinco quilômetros aí. Não veio nada interessante. Mas é isso aí. Então é isso aí, galera. Ó, no momento, ó. Na minha perto da minha região. Geodude, Widow, né? Um Pidway e um... Esse aqui eu não lembro o nome. Deu um branco. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Metapode, mano. Metapode. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais vídeos como esse. E é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, compartilha e se inscreva no canal. Tamo junto. Galera, até o próximo vídeo. Valeu. Fui.